Eu te agradeço, meu Deus, porque fizeste o bem e o mal Assim como criaste o homem e a mulher, a vida e a morte Viver santo é o meu desejo, mas gosto do pecado que me acompanha Eu te agradeço, porque durmo para acordar, trabalho e descanso Eu te agradeço, porque sou inteligente e ao mesmo tempo estúpido Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Dote louvores, meu Deus, és inteligente demais Porque tenho acidente pra retomar consciência Obrigado pela mentira, porque a verdade me agarrará Tenho doença pra retomar consciência Tenho doença também pra retomar saúde As caídas pra saber levantar Te agradeço e só a ti penso Te agradeço pelos erros que reconheço Pelas críticas que pelos meus erros tenho Eu te agradeço até quando um amigo me trai Só assim tenho a força de aço Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço pelas cicatrizes das minhas feridas Pois assim conto a história das minhas tristes fadas Te agradeço pelo mal, porque reconheço o bem Pela comida sem sal e saber quem tem Te agradeço porque és perfeito Ainda mais porque sou imperfeito Assim te conquisto, buscando o que preciso Agradeço pelos pesadelos do meu sono Porque ao me espantar estarei vivo Agradeço pelo roubo ativo Porque serei mesmo agarrado pelo dono Eu te agradeço, eu te agradeço Obrigado pela venda do que não é meu Porque a justiça vai me condenar Agradeço pelo éden meu Quando penso que é o jardim O jardim do meu paraíso Porque ao me espantar estarei vivo E saberei o verdadeiro paraíso Obrigado por tudo Pois assim não fico mudo Obrigado pelas minhas armas Pois sem elas, sem elas Oh, sem elas Não terei nada pra coçar Obrigado pelo crime Pois a comarca espera por mim Tudo me inspira Até o que não suspira No fôlego que a vida respira E na fé que ninguém tira Te agradeço, eu te agradeço 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 Te agradeço Eu 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 te agradeço Orando e errando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto